A busca sem fim do ser humano para explicar o surgimento da humanidade é tão antiga quanto a própria existência do homem. Assim como na ciência não há consenso sobre o surgimento do universo, nas religiões e doutrinas as opiniões também são divididas sobre quem ou o que criou tudo o que conhecemos. Ao longo da história humana nos deparamos com centenas de evidências que foram atribuídas à existência de vida fora do planeta. A célebres pergunta se estamos sozinhos no universo ou se existe vida fora da terra sempre deixou mais perguntas que respostas. No entanto, a pergunta agora é qual a possibilidade de estarmos sozinhos no universo que estamos bem longe de desvendar? 400 anos após encarar Galileu desafiando a ideia de que a terra era o cinto do universo, O Vaticano, uma das instituições mais poderosas do planeta, reunirá mais de 200 especialistas para discutir a possibilidade de vida extraterrestre. Mas a ciência e a religião juntas após tantos choques? Será possível? O que podemos esperar desta conferência? E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quero acreditar, eu vou acreditar, eu preciso acreditar. Esses nomes nos fazem lembrar da série Arquivo X que marcou os aficionados por conspirações e casos não solucionados envolvendo fenômenos paranormais. De um lado, os agentes do FBI, Fox Mulder, que acreditava na existência de extraterrestres e em paranormalidade. E do outro, Dan Skulli, uma médica cética designada para fazer análises científicas das descobertas de Mulder. Da mesma forma que os agentes tinham visão completamente opostas, a conferência buscará unir a ciência à religião e algo, sem dúvidas, sem precedentes em nossa história moderna. A possibilidade de vida alienígena levanta muitas implicações filosóficas e teosóficas e a ciência tem um papel fundamental porque tanto ela quanto a religião têm a vida como algo especial diante de um universo vasto e muito hostil. Juntos são quase 200 pesquisadores, astrônomos, físicos, biólogos e outros tantos especialistas, católicos e não católicos de várias partes do mundo, que debaterão, entre outras coisas, astrobiologia, o estudo da vida, o significado da existência num universo biológico e, claro, sua presença no cosmos. Mas o que podemos esperar de resultado? Por que e o que fez a igreja mudar de postura? Em primeiro lugar, é preciso entender que não se trata de uma mudança simples. Ao longo dos séculos, a igreja romana foi mudando radicalmente, em especial após a morte do filósofo Giordano Bruni. Giordano foi queimado na estaca como herege por especular, entre outras coisas, que os mundos poderiam ser habitados. Em segundo, o avanço das pesquisas científicas, o grande impacto das novas tecnologias, as inúmeras descobertas arqueológicas, a luta dos aficionados contra o escancarado acobertamento ufológico ao longo das décadas, os mais de 2 mil episódios registrados de fenômenos estranhos, casos irretocáveis com mais de 60 testemunhas, como a Operação Prato, que envolveu o Exército e profissionais de saúde mental, a confirmação pelos Estados Unidos, o uso do dinheiro público para financiar pesquisas sobre OVNIs, os objetos aéreos não identificados e, claro, os incontáveis registros nos documentos das antigas civilizações sobre a presença de seres que estão muito longe de serem chamados de humanos. Tudo isso junto forçou a igreja a se adaptar, mudar ou adequar para se ter uma visão mais próxima da realidade de hoje, que é impossível desprezar. No entanto, há dois pontos que eu não posso deixar de falar. O suposto contato extraterrestre do Papa João XXIII e o conjunto de profecias envolvendo a Segunda Guerra Mundial até o fim do mundo. Conspiração ou não, boa parte das obscuras profecias foram registradas no livro As Profecias do Papa João XXIII. Isso significa que a igreja aceitará uma pequena corrente, adotando princípios gnósticos. A reencarnação seria aceita e a biogenética terá desvendado o mapa genético do homem e o prenúncio da chegada do anticristo. O anticristo viria do oriente, estremecendo o mundo com a cruz invertida sem lírios. A data seria 20 séculos a mais da idade do Salvador. Fato é que a misteriosa e gigantesca Biblioteca do Vaticano será aberta para que os cientistas tenham acesso aos documentos a partir do ano de 1958. Uma das bibliotecas mais antigas de toda a Europa e que poucos têm acesso. Somente historiadores e jornalistas mais renomados podem tentar solicitar uma credencial para chegar aos documentos. Mas o que poderia haver nesses documentos? A prova irrefutável que os extraterrestres estiveram aqui? Ou será que deram acesso, mas antes retiraram os documentos comprometedores? Mas se deixaram escapar alguma coisa? Afinal, o que podemos esperar desse debate? Várias são as questões a serem debatidas, como por exemplo, quais seriam as consequências da confirmação da presença dos extraterrestres para a humanidade? E como a humanidade passaria, passaria a se ver. Isso nos leva às religiões, porque é bem provável que o maior impacto seja exatamente nelas. Se os seres extraterrestres existirem, a minha religião, minhas crenças e práticas religiosas podem não ser universais? Se minha religião não é universal, será que devemos evangelizar os ETs ou forçá-los a conhecer determinada religião? Por exemplo, o cristianismo, será que os extraterrestres poderiam ser cristãos? Se Jesus disse que seu reino não era daqui, de onde era? De outro mundo? Se Jesus morreu com o objetivo de resgatar a humanidade do estado do pecado no qual os humanos nascem, então a morte e a ressurreição de Jesus aqui na Terra também redime os seres alienígenas do pecado? E se o pecado para nós é uma coisa e o pecado para os extraterrestres for outra coisa bem diferente? E se for assim, seriam eles, os ETs, pecadores? O pecado é algo construído no tecido do espaço-tempo do universo ou a vida pode existir em várias partes do universo? E não há pecado, como eles entendem, com a necessidade de redenção pelo cristianismo. Embora haja várias soluções diferentes para esse quebra-cabeças que envolve teologia cristã, nem todas satisfazem todos os cristãos. No caso dos mormons da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, as escrituras ensinam claramente que existem outros mundos inabitados e que esses inabitantes são nascidos filhos e filhos de Deus. Logo para os mormons, a Terra pode não ser o centro físico do universo, mas é o lugar mais privilegiado do universo. Para a linha evangélica com maior presença aqui no Brasil, os extraterrestres são, nada mais nada menos que a manifestação do demônio, que atuam para confundir os seres humanos e afastá-los de Deus. Já os espíritas kardecistas lidam facilmente com essa ideia, uma vez que acreditam que Jesus, o mestre, seja o governador da Terra e os espíritos, almas ou irmãos encarnados, como são chamados, são, antes de tudo, habitantes de outros mundos. Isso porque no campo espiritual existem outros mundos e para alguns até em planetas que foram e são habitados. Já para os muçulmanos, que devem rezar cinco vezes todos os dias na direção da Meca, seria muito difícil determinar a direção correta e praticar a fé em outro lugar, por exemplo, em outro planeta. Então poderia não fazer qualquer sentido. No entanto, vejam que passagem interessante. Será que os muçulmanos aceitariam essas mensagens proféticas e que elas serviriam também para os seres de outros mundos? E se os ETs tivessem seus próprios profetas? No campo científico, um ponto interessante é, quais seriam as implicações se os astrônomos encontrassem um planeta que servisse de casa para a humanidade? E se a confirmação da existência de vida fosse em nosso sistema solar? E quais os impactos para as pesquisas científicas? Aqui não precisamos fazer um exercício mental, como fizemos para tentar imaginar as outras questões, porque em 2013, o Fórum Econômico Mundial apontou que teríamos muitas missões para estudar os locais, e todas, evidentemente, seriam apoiadas por agências entusiasmadas com as descobertas. No entanto, por outro lado, o relatório também aponta para profundas implicações psicológicas e filosóficas desencadeados pela descoberta de vida extraterrestre, desafiando, evidentemente, a religião e a filosofia humana. Verão o quanto é importante esta conferência? Não importa quais informações sua religião, doutrina ou filosofia ofereça, você terá que lutar contra os dados que os astrônomos trarão para dentro de nossas casas no futuro próximo. Nós precisaremos nos perguntar, é o meu Deus ou o Deus de todo o Universo? É a minha religião terrestre ou minha religião é universal? Por fim, nós aqui do Mundo Proibido nos consideramos aptos e credenciados a emitir opiniões. da religião, já que ao longo de três anos consecutivos tratamos de A a Z sobre as possibilidades, a possibilidade de vida fora da terra, em todos os campos, desde o campo biológico, arqueológico e espiritual, e hoje avançamos muito chegando às tradições, religiões, doutrinas e filosofias. Então sim, é um grande passo dado pela Igreja Católica que eu tanto critico e abertamente, porque conheço, vivi e sei o tamanho de sua influência. E sim, essa iniciativa é digna de aplausos, está um corretismo em abrir o diálogo, quebrar paradigmas, trazer para a realidade científica algo que é da ciência, da religião, das doutrinas, da filosofia, das tradições, da arqueologia e da astrobiologia. A unificação do debate e a informação é, antes de tudo, mais do que importante para que nós nos adaptemos às notícias da vida além da terra e chegue para nós de maneira confortável e não perturbadora. E se assim for, que estejamos mais do que preparados. Espero que tenham gostado, deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu sou Wagner Souza, forte abraço e até mais.